E começando mais um Você na TV, Auditório de Joma, Guarulho, as maiores fofoqueiras da televisão brasileira estão aqui. Só tem fofoqueira aqui, só tem fofoqueira aqui, você, você não é? Não. Tô preocupado com você, eu tô preocupado com você, peraí, atenção, por favor, aqui, direção. Close no olho dela. O que aconteceu com seus olhos? Você. Quem é? Você está namorando. Quem? Você está namorando. Eu não. Você está namorando. Eu não. O que aconteceu aqui? Foi uma batida na cama? Não. Nasceu assim? Não. Vamos investigar. Vamos investigar. Deixa eu ver. Maria da Penha, preciso conversar com você. O que aconteceu com os olhos dela? O que aconteceu? Vem pra cá. Agora vai mais pra cá. Agora vai mais pra cá. Vai mais pra cá. Vai pra cá. Um, dois, três, quatro. Ô, seu João Klebe. Deixa eu falar um negócio. Aquelas duas... Deixa eu falar um negócio o quê? Por favor, seu João Klebe, eu quero falar um negócio. Ô, seu João Klebe, por favor, eu quero falar um negócio pro seu João Klebe. Ah, sou eu. Então, eu quero falar. É pra mim? É. O que você quer falar? Agora eu esqueci. Estou lhe dizendo que não bate bem da cabeça? É mole o negócio dele. O que foi? É que eu ia falar um negócio que eu tô meio esquecida, sabe? Por quê? Porque eu não sei. Quando eu... Já esqueci o que eu ia falar de novo. Graças a Deus. Isso aqui é da sua casa? Falaram que é a máquina da juventude. Eu vou entrar aí dentro. É a máquina da juventude? Ah, precisa mesmo. Por quê? Ah, por quê? Você ainda pergunta? Porque eu já sou jovem, já. Ah, você é a criança. Eu sou jovem e sou linda, né? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, isso aqui é um aspirador, não é? É aspirador. De quê? É de pó, né? Mas porque tem uma boca ali. É, deve ser pra sugar. Uma boca? É. É, eu fico bem quieto agora, senão a minha vai pra aí. Porque também é fofoqueira que nem ela dali, é? É igual aquela ali de oncinha ali, ó. É de oncinha. Mas qual? As duas são de oncinha? Então, acho que uma engoliu a cabeça da outra, porque tá dividida. Ah, é? É, lá, tá dividido. Tá bom. E esse cara quem é? Esse daí deve ser amigo de Totonho. Amante dela. Tá parado aí? Tá parado ali. E esse negócio com um beijo na boca? É, deve ser alguma coisa. Quem quer que me dá beijo? Santos, vem cá. Vem cá. Mas quem quer me dar beijo? Vem aqui, Santos. O que é isso aqui, Santos? Vem cá, Santos. Bom dia, Santos. Bom dia, Santos. Nossa, bom dia, ô, João Cléber. Oi, João Cléber, tudo bem? Tudo bem? Estamos na rádio, João Cléber. Tudo bem, João Cléber? Tudo bem, João Cléber? Tudo bem? Eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem, João Cléber. Tudo bem? Pô, você tá precisando aqui, ele tá aí no quartel? Isso aí é Tito. Tudo bem, Santos? Muito prazer. Bom dia. Como é que vai? Você tá bom? Estou ótimo. Tudo bem? Que boca é essa? Bonita, né? Por quê? Você tá apaixonado? Tô uma mulher que eu soube de mim? Não. Ah, não era pra tirar? Não. Não era pra tirar? Vixe! Ah, faz parte do segredo? Faz. Então coloca pra mim, ajuda aí pro Santos. Vai. Vai, isso. Deixa aí, Santos. Dá uma apertadinha aí. Tá? Obrigado, viu, Santos? Deus te proteja. Vai com Deus. Cadê a peruca, Santos? Não veio hoje. Vamos arrumar outra pra ele. Mas dá esse aqui pra ele, então, seu João Cléber. Venha. Venha que isso aqui fica bonito. Você deixa ela falar assim com você? Venha cá. Você tem direito à resposta. Você tem direito à resposta. Eu te defendo. Você tem direito à resposta. Você tem direito à resposta. O João não tira você, mas eu tiro. Eu duvido. Toma. Eu duvido. Ih, agora. Pega a mão, amizade. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não, não vai agora. Depois você tira. Depois você tira. Você tem que me ajudar. É, tá. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Eu te salvei. Obrigada. Eu te salvei. Eu te salvei. Eu te salvei. Eu te salvei. Bom, é o seguinte. Presta atenção. Vamos falar sério aqui. Fabiana, bom dia. Tudo bem, Fabiana? Fabiana, me diga uma coisa. Você tem uma filha. Não é isso? Tenho. E você botou o espião atrás da sua filha? Coloquei. Por que você botou o espião atrás da sua filha? Porque ultimamente ela tá muito estranha. Ah. Ela tá saindo de casa, não me avisa pra onde vai. Mas ela tem que sair de casa. Vai ficar dentro de casa. Mas sem me avisar, João. Ah, sem avisar, não. Sem me avisar. Me diga uma coisa, você conversou com o espião? Conversei. Vamos ver o que você conversou com o espião? Vamos. Olha aquele monitor ali. Vamos lá. Acompanha aí. Vamos lá. Estamos iniciando mais um processo de investigação. Dessa vez, a nossa equipe de espionagem vai atrás da Jaqueline, filha, da dona Fabiana. Ela tá muito preocupada com a filha, com as atitudes da filha. E é por isso que ela mandou a localização da casa dela agora. A gente vai pra lá e vai ficar na frente da casa dela até que a filha dela saia. E a gente vai acompanhar os passos da Jaqueline aonde quer que ela vá. Aí o nosso espião foi lá falar com você, não é isso? Isso, foi. Muito bem. Bom, de acordo com o aplicativo, nós estamos a 16 minutos do local. aonde a gente vai encontrar a casa da dona Fabiana. Opa, peraí. Oi, dona Fabiana, tudo bem? Aconteceu algum problema? A gente já tá próximo da sua casa. Então, agora eu te falo, já faz umas duas horas que a minha filha saiu. Entendi. Então quer dizer que ela já saiu de casa. Ela saiu antes do normal, então, né? Passa muito cedo. Entendi. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou pra porta da sua casa, vou ficar aguardando aí. Vou ficar de prontidão. Essa é a hora que ela sai, João. Ela sai de manhã. Ela sai de manhã e me avisa. De acordo com a foto que a dona Fabiana mandou, né? A localização é essa daqui, ó. Ó. Olha lá, a dona Fabiana tá saindo. Essa é você, Ana. Deixa eu me mostrar aqui pra ela. É eu. Eu precisava sair, João. Tem que trabalhar, né? Acho que ela tá vindo aqui falar com a gente. Não, não. Você tá indo falar com o detetive ali, com o espião. Oi, dona Fabiana. Aconteceu alguma coisa? Então, ela não chegou ainda. Não chegou ainda, né? Eu vi, a gente tava aqui de olho. E a senhora vai ter que dar uma saída? Eu vou ter que dar uma saída. Tem como a gente colocar uma câmera lá dentro da sua casa? Porque se ela chegar, de repente, a gente consegue saber se ela vai sair de novo ou não, se ela fala no telefone. Tem como? Tem, tem, tem como. Vamos lá. Olha agora, olha agora, olha agora. Vamos lá. Aqui, ó, a microcâmera. E a gente vai colocar ela bem atrás aqui desses enfeites. Já estamos quase no fim do dia e ela ainda não retornou. De qualquer forma, a gente deixou uma câmera lá na cozinha da casa dela, que é onde a mãe dela disse que ela mais fica, pra ver se a gente consegue registrar alguma coisa. Ela tá chegando. Tá chegando da rua. Essa é a tua filha? É a minha filha, João. Vamos lá. Ela chega e já sai assim. O quê? Ela já vai chegando e saindo de novo aí, ó. A ligação, uma atrás do outro, é direto no telefone. Foi o primeiro dia, né? É. Bom, segundo dia de espionagem, estamos aqui, bem próximo à casa da Fabiana, esperando a Jaqueline sair. Pelo que a gente ouviu ontem, né? Pelo que a gente ouviu, né? Pelo vídeo que foi gravado lá dentro da casa dela, por volta das 10 horas, ela estaria saindo pra se encontrar com alguém. Vamos ficar aqui, já são quase 10 horas e a gente vai ver quem ela vai encontrar e pra onde ela vai. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, estamos aqui na porta da casa da Jaqueline, portãozinho ali da casa dela. Bom, a Jaqueline tá saindo nesse momento. Tua filha aí, ó. Tua filha. Tá vendo, João? Saindo, ó. Bom, vamos atrás da Jaqueline pra ver pra onde ela tá aí. Ah, hoje eu quero saber, viu, João? Quero saber pra onde ela vai e o que ela anda fazendo. Você quer saber o que ela anda aprontando? É, eu quero saber o que ela anda aprontando. Ela atravessou a rua e entrou nesse local. Olha, que local que é isso aí, João, olha. Ela só complementou ali um rapaz. Aparentemente é um clube. Um clube? E ela acabou de entrar. O que ela tá fazendo nesse clube, João? A nossa equipe veio atrás da Jaqueline, até esse clube aqui, ó, atrás de mim. Nosso próximo passo agora é tentar entrar nesse clube e descobrir o que a Jaqueline veio fazer aqui nesse local. Vamos ver. E quem é esse homem que ela encontrou na porta do clube. Encontrou um homem. Bom, vamos até lá ver onde a Jaqueline foi. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu tava dando uma olhada aqui no clube. Como que faz pra poder frequentar o clube? Tem que ser sócio? Como que funciona? Ela não é sócia desse clube, João. Ela não entra... O que que é isso? Que lugar é esse aí? Ah, entendi. Tem como eu conhecer? Dar uma entradinha? Tem, sim. Eu conheço o cadastro. Tá ok. Obrigado, viu? Obrigado a você. Ó, ó, ó. Detetive tá entrando ali. Esse é espião mesmo, hein? Profissa mesmo. É profissional. Olha só. Rapaz, isso vai dar o que falar. Aí é um clube, hein? Hein, Sancho? Bom, a gente andou. Ela não é sócia de clube? O que que ela tá fazendo? Não consegui enxergar nada. Aqui no fundo tem uma espécie de quadra aqui, com churrasqueira, tem bar. Gente, ó o seguinte. Eu consegui achar a Jaqueline. Ela tá ali um pouco à frente com o senhor. Olha só. Nossa, o que é esse cara? A Jaqueline tá lá jogando. Com o senhor? Com aquele, com aquele senhor. Aparentemente, ele tá ensinando ela a jogar. Nossa, João. Eles estão conversando, jogando e conversando. Mas quem é esse homem que ela tá comendo? Não dá pra saber o que que tá acontecendo, se são amigos há muito tempo, se não são. Estranho, né, meu? Ó, 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 ó. Peraí, peraí, peraí. Se cumprimentaram. Parece que a Jaqueline se despediu lá do senhor e tá indo embora. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma ligada pra nossa espiã que tá lá fora. De acordo com o outro espião que está lá dentro, a Jaqueline está saindo do clube agora. Assim que ela sair, eu vou atrás dela. Olha, João, ela sai e dizem que vai procurar serviço, hein, João. Onde ela tá? É mesmo. Agora quem tá seguindo ela é espiã. É a parceira lá do espião, hein? Beleza? Tudo bom? Opa, amigão. Vê um Guaraná pra mim? E ele tá seguindo o camarada que tava falando com a tua filha. Ô, Zé, soltaram os outros aí. Aqui, velho, coxinha, borilhicário. Entendi. Tô com fome, eu não sei o que eu fome, não. O espião é esse de blusa mesmo. Ah, parei. Tava conversando com a menina. Ela resolveu ir embora. Ah, o que eu falei, né, algumas verdades. Minha, ela não gostou. Ela não gostou do que você falou? O que aconteceu? Nossa. Eu falei que eu tinha alguém. Eu não sou casado, mas eu tenho alguém, né? Aí ela não gostou. Nossa, será que ela tá saindo desse homem? Ah, entendi. Ah, eu vi que ela tá com algum interesse em você. O senhor? Olha que estranho isso, hein? O cara disse, eu já sou casado. Nossa, que absurdo. Ô, João, ela é casada também, viu? Eu vou pra lá agora pra encontrar com eles. Nossa, você tá absurdo. Vai ver isso aí. Olha só. São Paulo é grande, hein? São Paulo é grande, hein, meu. Essa cidade não é fácil, não. Vai, a espinha tá seguindo a tua filha. Entrou no carro. Nossa, ela tá entrando no carro, João. Parece que ela conhece a pessoa. Não, é claro, João. Agora ela entrou no carro, eu vou encontrar minha equipe e nós estamos indo a crescer agora no carro. Olha, a espinha tá desesperada ali. Nossa, que absurdo. Pra seguir ela. A espinha tá tentando seguir. João, nós ainda continuamos na perseguição da Jaqueline. Eu tô sentindo, ela tá contando alguma coisa, viu, João? Ela está naquele carro à frente, né? Vamos tentar descobrir o que ela tá aprontando. Ó, a espinha tá seguindo. Ela tá nesse carro preto aí, ó. Nesse carro preto, tua filha. Ela é casada, então. Eu não faço nem noção de quem é esse carro. Ela é casada. É casada. Tem filho, ela? Tem, tô em dois. Ela sai e deixa as crianças comigo. Dizem que vai procurar serviço. Vamos ver, vamos ver agora. A nossa espinha tá indo atrás da Jaqueline. A gente vai atrás daquele carro. Por favor, vamos atrás daquele carro. Vamos ver quem que é essa pessoa que a Jaqueline pegou essa cara. Ó, ó, ó. Enquanto a espiã fica atrás da Jaqueline, o outro espião vai saber quem é o dono desse carro. Sim, eu quero saber. Olha só, esse senhor acabou de sair do carro. É um senhor, né? É um senhor. Estranho essa história, hein, meu? Estranho, né? É um senhor. O que ela tá fazendo com esse senhor aí? Nessa oficina. Ele tá entrando na oficina. Bom, é o seguinte, a Jaqueline entrou num carro, certo? E veio até aqui a uns dois quilômetros atrás e desceu e saiu andando pela rua. A nossa espiã foi atrás dela pra saber pra onde ela vai agora. E a gente vai tentar entrar nessa oficina pra saber quem é esse homem que deu carona pra Jaqueline. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Que absurdo, gente. Fala aí, gente boa. Ô, cara. Desculpa te incomodar. Eu vi que você acabou de chegar de carro aí. Já tô aqui incomodando. Mas é que eu tava vindo logo atrás. Eu vi que tinha uma mecânica aqui. E aí o meu carro tá fazendo muito barulho, cara. E aí eu tô preocupado de ser alguma coisa séria. Será que tem como você dar uma olhadinha? Agora, agora, agora não. Não tem jeito. Olha como é que tá. Ele é o dono da mecânica. Obrigado, viu, cara. Tá fazendo. Não vai trabalhar na mecânica, né? Tá bom, tá tranquilo. Valeu. Só se for. Ele é o dono da mecânica. Nossa, que absurdo. Pô, meu amigo, já te atendeu lá? A minha atendeu, cara. Mas sabe o que que é? O carro... Meu carro tá fazendo um barulho muito feio. Certo. E aí eu entrei e falei com aquele senhor ali. Na verdade, eu não sei nem quem que que ele é aqui. Não, o São Paulo é o dono da oficina. Ah, ele é o dono da oficina? É, então. Eu falei com ele, mas ele falou que tá muito cheio. Realmente, eu dei uma olhada. Ele tá cheio mesmo. Sim. E aí ele falou que não dá pra atender. Então eles nem... Ela não entendeu nada de mecânica, João. Será que ela tá no trabalho de mecânica aí? Ah, é? Pô, que pena, cara. Pô. Bom, eu vou ver se eu trago outro dia, então. Maravilha. Pô, liga até o olho e dá atenção pra você. Valeu. Tchau, tchau. Olha lá, olha agora, olha agora, olha agora. Nossa, cabecinha. Descobri uma coisa interessante. Esse homem que deu carona pra Jaqueline, ele entrou aí nessa mecânica, eu fui até lá, descobri que o nome dele é Paulo, ele é o dono dessa mecânica. Só que quando eu tava saindo, eu achei que já não ia descobrir mais grandes coisas. Um funcionário me abordou e o funcionário dele me disse que o seu Paulo, ele é dono e ele é sozinho porque ele perdeu a esposa. Bom, eu vou agora a minha outra espiã pra ver o que é que a Jaqueline anda fazendo. É um absurdo isso aí. Vamos ver lá. O que que essa menina tá aprontando, viu? Vamos ver, vamos ver. Ó, olha só, a tua filha tá conversando com essa mulher aí. Olha só. Nossa, eu não conheço, não conheço essa moça. A nossa espiã tá filmando tudo. Bom, olha só a nossa espiã. Tá lá dentro, ó, tá disfarçada ali atrás. E eu também não tenho nem noção quem é essa moça. Tá de olho nas duas. Marcos. Marcos. Aqui. Olha, outro homem, João. Outro homem, João. Uou, uou. E é só mais mais outro homem. Não, vamos conversar com ele. Não, vamos conversar com ele. Não, vamos conversar com ele. Não, não tem conversa. Eu quero falar com uma pessoa, ele vai parecer outra. Então, ele embora. Não quero nem conversa. Nossa, João, o homem tá bravo, hein? Ei! O senhor saiu com um bravo aqui com você. Ah, é? Ainda não é isso? Não, não é que eu enganei. É falar pra ele muito sério. Ainda não é ele? Olha agora. Ele saiu muito bravo. Vamos ver o que? O homem chegou ali perto da Jaqueline, daquela amiga dela. Elas chamaram ele, ele conversou um pouco, ficou muito nervoso e saiu andando. Eu vou correr atrás dele, vou ver o que aconteceu. Olha agora. Nossa. Olha agora. Olha agora. Parou, 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 parou. Para, para tudo. Tá estranho o negócio, hein, meu? Tá muito estranho, João. Boa filha. Tá muito estranho. Só esse pouco que eu tô vendo aí, ela conversou com três homens. Quer saber? Quero saber. Tá aí a filha dela. Quero saber. Jaqueline, pode entrar, Jaqueline. Bom dia. Fala com a tua mãe. Fala com a tua mãe. Caramba, meu, por que você colocou desse tipo atrás de mim? Você tá ficando louca? Por quê? Jaqueline, eu quero descobrir. Mas não precisa disso. Eu só sei me perguntar. Precisa sim. Não, não precisa. Você sai de casa, nove horas da manhã. Você sai, eu tô no banheiro, você some. Não, independente. Eu tô lavando, quando eu dormi, você some. Não precisa vir no programa de televisão. Você só vive no celular, você não conversa comigo, Jaqueline. Não conversa não, você é louca. O que que tá acontecendo com você, Jaqueline? Senta aí, Jaqueline. Jaqueline. Você me deixa com seus dois filhos, Jaqueline, sai. Eu sei, é só me perguntar. Jaqueline, calma. Não, eu quero saber que você anda aprontando. A mãe tá preocupada contigo, meu. Eu sei, mas é só ela me perguntar. Fala perto do microfone. Já tentei falar com você e não consigo falar com você. Jaqueline, calma. Não consigo. Você é casada, Jaqueline? Sou. Tem dois filhos. Tem. Jaqueline, os homens que tão falando com você estão bravos contigo. Você sabe por quê? Não, eu sei, eu ia falar pra ela. Então, mas eu quero saber. Ô, Jaqueline, você ia falar mesmo? Lógico que não. Não, eu ia falar assim, eu ia falar. Você ia falar, Jaqueline? Eu ia falar. Eu já te chamei pra conversar várias vezes. Claro. Bom, é o seguinte, preste atenção no que ela vai dizer pra mãe. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, a Kelly foi conversar com o Peterson. Olha o que o Peterson vai fazer aqui no palco. Mas antes, o que ele falou pra Kelly, acompanhe. Bom dia, João. O Peterson tá aqui do meu lado, pois ele quer revelar um segredo pro Adilson, seu amigo. O que eu não sei, João, é se você tá preparado pra briga que possivelmente vai ter aí no palco depois da revelação desse segredo. Tudo bem, Peterson? Tudo bem. Tudo bom dia. Você e o Adilson, vocês são amigos há pouco mais de três anos. Em que momento que essa amizade de vocês tomou esse rumo? Mudou tanto assim? Então, a amizade tá se quebrando desde quando o Adilson, ele arrumou uma namorada aí há cinco meses, né? Infelizmente, assim, a gente deixou de lado. A gente tá perdendo nossa amizade por discórdia, as confusões aí. Muitas discussões aí por causa da namorada que ele arrumou, né? Qual é o seu problema com a namorada dele? Porque parece que você não gosta dela. Tô errada. Não, realmente eu não gosto dela. Porque, assim, o Adilson é um grande amigo meu. Infelizmente, tá tendo essa confusão, esse atrito entre eu e ela. Uma pessoa muito mesquinha, sabe? E, assim, na vizinhança, eu não quero ver o mal do cara, né? É meu grande amigo e tal. A vizinhança já tá falando, já tá todo mundo comentando que ela trai ele. Mas, Peterson, você não acha que isso é fofoca de vizinhança? Vocês têm certeza que ela tá fazendo isso mesmo? Não, sim, eu tenho certeza, sim. Uma pessoa que ela é ingrata, uma pessoa ruim. Eu não quero ver o mal do meu companheiro, do meu amigo. Você sabe que a hora que você revelar esse segredo, corre um grande risco de acabar com a amizade de vocês. Você não tem medo de que isso aconteça? Ah, eu tenho medo, sim, de perder a amizade com ele, né? Porque é meu grande amigo, né? Uma pessoa que me ajudou bastante. Tenho medo de perder, né? Mas eu vou ter que falar a verdade pra ele. Eu não consigo segurar mais essa verdade, vou ter que contar. Tá determinado a fazer isso hoje? Tô determinado a fazer isso hoje. Você me passou que o momento que você mais precisou do seu amigo, ele te virou as costas. Em que momento foi esse, Peterson? Não, durante três anos, né? Assim, o momento quando a gente se conhecemos, tal, né? Eu tava passando por um momento de depressão, tal, de crise e tal. E ele, tipo, virou as costas. Eu ligava pra ele, ele fingia que não tava atendendo, não recebia as ligações. Eu imagino que por causa da namorada dele. Por isso que ele não me atendia, por causa dela. Peterson, você acha que ele desconfia desse seu segredo? Não, não, ele não imagina. Não, acho que não. E se ele desconfiasse, você acha que ele já teria vindo falar com você? Sim, provavelmente sim. Pra gente ser grandes amigos, eu acho que sim. É, João, eu falei pra você que não ia ser nada fácil. Eu só tenho que desejar pra você boa sorte. Muito bem, Kelly. Peterson, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, meu amigo? Tá vendo o rolo que tá acontecendo aí? Meu amigo, o teu segredo é verdade? É verdade, João. Ô, meu, não pode ser verdade. É verdade, é sério. Mas não pode ser verdade. Não, não pode ser. Não pode ser. Eu não acredito que seja verdade o teu segredo. É mesmo, meu amigo? É sério. Quanto tempo você conhece esse Adilson aí? Há três anos já. A gente somos grandes amigos. Você é pagodeiro? Não. Não pode ser verdade. É verdade, João. Pela experiência que eu tenho desse programa, você vai deixar esse cara maluco, meu. Você vai arrumar uma confusão danada nesse programa, pelo amor de Deus, aqui. Vai arrumar uma confusão. Eu vou ter que falar a verdade, João. Bom, que vai falar a verdade. Se é verdade o que você vai falar, eu vou arrumar uma confusão desgraçada aqui, meu. Pelo amor, tô batendo a madeira aqui. Tu quer dizer isso pro cara mesmo? Sim. É o fim do mundo. Você sabe o segredo dele? Eu tô pensando até em dar um óleo de presente pra ele. Um óleo. Só se for hiperoba. Hiperoba. Ah, bom. Pra cara de pau dele. Ah, bom. Você não vai falar isso pro cara. Vou falar, João. Quanto tempo isso acontece? Há um ano já, João. Vocês não têm ideia. Ó, vou contar um negócio. Tinha que ser o meu programa, porque esse programa já é polêmico. A pessoa fala do programa. Onde eu vou na rua? Dona Nilda, né? A dona Nilda assiste o programa toda vez aí? Dona Nilda, né? A dona Nilda que assiste o programa. A mãe do Rony, né? Ô, dona Nilda. Isso aqui não é fácil. Ó, isso aqui não é fácil, não, dona Nilda. Isso aqui não é fácil, não. Você que tá me vendo, minhas amigas, sabe disso. Pera que tá cheio de fofoqueira aqui. Quem não faz... Vou contar o Fofocalizando, lá do... Do SBT, o TV Fama, da RTV, o Tricotando, da RTV, e a Fabiola, do programa lá, da Venenosa. Perto dessa plateia fofoqueira. Ela sabe... Ela pode não saber da vida dos artistas, mas a vida dos vizinhos ela sabe toda. Se eu perguntar o que acontece com os vizinhos, ela sabe agora. Nunca vocês vão ter um segredo igual esse aqui. A dúvida. Você tem cara de fofoqueira, não é? Você é fofoqueira? Às vezes, é. Às vezes, tá vendo? Eu sei, bate... É extinto. É extinto, eu sinto. Eu sinto. Ela é fofoqueira. Você é fofoqueira também? Às vezes. Às vezes. Às vezes, quer dizer sempre, né? Quer dizer, às vezes. Quem mais fofoqueira que você conhece da caravana que vem acontecendo? Você é de Guarulhos ou de... Ou da outro lugar? Guarulhos. É de Guarulhos. Tem muito fofoqueiro lá em Guarulhos? É, minhas primas ali, eu... As tuas primas, o teu irmão? O teu irmão também é fofoqueiro? É. E você chega em casa, ele... E você fala, não fala dos outros. E eles falam. É. Posso... Você quer revelar o segredo pra ele? Foi revelado. O Adilson, ele já desceu do camarim? Adilson, entra aí, Adilson. Bom dia. Que palhaçada é essa aí, mano? O que é isso? Que palhaçada é essa aí, cara? Calma aí, meu. Tem que te revelar, cara. Calma, brother. Calma. Calma, brother. Calma. Não, eu quero saber não, velho. Eu tenho que te revelar, meu. Você é meu parceiro. Você é meu brother, irmão. Você é meu amigo, cara. Você é meu amigo. Eu tô tentando te alertar, cara. Você é louco. Você é meu amigo. Pô, você é louco, velho. Eu tô tentando te alertar, cara. Palhaçada, mano. Eu quero te ajudar. Palhaçada, mano. Eu tô querendo te alertar. Meu, eu gosto da mina. Eu não quero saber. Você é meu brother, cara. Eu não quero saber. Você nunca mais me ligou, meu. Eu não quero saber. Eu não quero saber, mano. Você nunca mais ligou pra mim, não fala mais comigo. Pô, você diz que você é meu brother, cara. Você fala que você é meu brother, irmão. Mano, vamos lá. Ele tá errado. Ele tá errado. Ele tá errado. Você é louco, cara. Ela tá destruindo a gente, cara, a nossa amizade. Eu gosto da mina. Eu gosto da mina. Mas que mina? Tá acabando com a nossa amizade, cara. Peraí. Para de meter o louco. Para. Senta aí, meu. Calma aí. Peraí. Tô entendendo nada. Pô, meu. Eu não acredito nisso, não. Você tá com alergia, cadeira é minha. Não quero sentar, não. Não quero sentar. É isso. Não quero sentar. Não quero sentar, não. Peraí. Que mina, meu? Que mina? Que que é isso? Você gosta da que mina? Anos de amizade, cara, dá uma dessa, mano. Me dá o quê? O que tá acontecendo, João? Eu vou falar. Fala. O Adilson é um grande amigo meu há três anos. Não tem que falar. Ele é um grande brother. É conversa, mano. É conversa. Mano, não quero saber de balada. Mas é pra dar amizade, cara. Chega, agora é namoro. A mina disse que gosta de você. Mano, para com isso. Para com isso. Oi, João. A mina. Peraí, mano. Peraí. Eu não sou inteira. Eu não quero saber. Eu não tenho ideia. Ela não gosta de você, velho. Peraí. A mina não gosta de você, cara. Peraí, peraí. Eu não tenho que descobrir. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. A mina é a dona linda. O que é? A mina é a dona linda. O que é? Peraí. Tu não fique nervoso, não. Tu tem que tomar chá de cá. Você nem sabe da história, mano. Você nem sabe da história. Fica quieta aí. Senta aí. É, eu quero... O que é isso, cara? Oxi. Ah, dá licença, meu. Você vai me ajudar hoje. Não, não. Um cházinho de cabalho lá. Não tem conversa. Não, ó. Você não sabe da história. Fica quieta no seu canto aí, certo? Fica quieta no seu canto. Fica quieta no seu canto aí, porque eu não quero saber, não. Certo? Presta atenção, meu. Presta atenção. Oxi. Calhaçada, mano. Oxi. Cadê o chá de cabalho lá? Senta aí, meu. Tem que esclarecer esse assunto aí, mano. Tem que esclarecer esse assunto. Meu, fica quieta, meu. Fica quieta aí. Fica quieta no seu canto aí, certo? Fica quieta no seu canto aí. Fica quieta no seu canto. Fica quieta no seu canto aí. Fica quieta no seu canto. Fica quieta no seu canto. Eu sei que você quer um cházinho de camomila pra dar uma acalmada nos negros. Chá de camomila pro cara. Ô, meu, que mina agora da mina? Que mina? Que que você viu isso aí? Ô, mano, que palhaça a beija aí, mano. É isso, cara. Feita a mulher aqui, meu. Você é louco? Você viu isso? Eu vi, João. É normal? Não. É absurdo isso? Não é normal, João. Você vai me ajudar hoje. Tá bom, João. Combinado? Combinado. Tá parecendo a briga de salgadinho. Fica quieta, meu. Fica quieta. Você não sabe da história. Fica quieta aí. Vem. Fica quieta. O seu Jorge salgadinho. Fica quieta aí. Fica quieta aí. É o seu Jorge ali. Fica quieta aí. Ela é amiga da minha mulher. Cheia de graça. Cheia de graça aí, ó. Falando besteira. Que que é? Cheia de graça. Que que é? Olha, que palhaçada essa aí, mano. Quem que é amiga da sua mulher? A do seu Jorge. Palhaçada, mano. Palhaçada. Você é amiga da mulher dele? É, meu filho, que é um alieno. Não quero água, não. É, meu pai tá bom vendo? Tô vendo? Ei, parou. Ei, eu tô entendendo nada até agora aqui, meu. Ô, o cara. Ei, 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 ei. Rapaz, a gente vai ser educado. Isso aqui é a casa da mãe Joana, meu. Ô. Isso que eu digo. A gente tem que ser bravo mesmo. A gente tem que ser educado. Mas eu quero saber que mina é essa? Que mina que você entende? É o seguinte, João. É o seguinte. Então conta pra mim pra entender, meu. Deixa eu falar, então. Eu deixo. Se você falar, eu deixo. É o seguinte. É o seguinte. Manda. Tô num relacionamento sério. Você? Gosto da mina. Tá. Tô afim dela. O Peterson não entende, mano. O Peterson não entende. Mas eu não tô sabendo nada. A gente é amigo, João. A gente somos brothers. É, eu vou falar. A gente sempre saiu junto. Eu vou falar. A gente sempre saiu junto, cara. A gente sempre saiu junto. Ô, Ligo, pra você não falar mais, cara. Você disse que você é meu amigo. A gente sempre saiu junto. Você sempre teve em casa. De uma hora pra outra. Você começou a ficar com essa menina. Aí você sempre sumiu, cara. Você não sabe nada. É isso aí mesmo. Tem que quebrar tudo mesmo. Só daí, homem. Não enganchar. Tem que quebrar tudo mesmo. Essa história aí. Era aí, Marília. Era aí. Essa conversa aí. Meu Deus do céu. O negócio caiu. Vamos lá. Levar o... Vai cair de novo. O boneco tá impidurado. Pô, me ajuda aí. Leve ele arrastado. Leve ele arrastado. Vem que solta a mangueira da mão do boneco. Não. É o cara tem que me achitar aí. Leve o cara. Leve o cara. Vocês estão rindo. Não achando graça nenhuma. O cara tem um socorro. Vem cá, meu amigo. Vem cá. A mula sem cabeça. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Dá a cabeça do cara aí, meu. Põe a cabeça do homem aí. É a mula sem cabeça. Põe a cabeça aí, Marília. Põe a cabeça do cara aí. Me ajuda aí, Marília. Vai cair vento. Vai aí. Vai aí. Bota o negócio do extintor na mão do cara aí. Pera aí. Pera aí. Bota o chapéu aí, Marília. Pô, mas cadê, Marília? Cadê o braço do cara? Você desmontou o homem todinho. Pera aí, cara. Bota o chapéu nele aí. Pera aí. Agora a mangueira não segura mais, não. Agora vai. Vambora. Deixa aí. Deixa o cara aí. Vambora. Deixa o homem aí. Vai, Marília. Vai, Marília. Isso. Vem. Camila, né? Explica direito. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tá aí, tá aqui. Aonde? Aí. Ai, meu Deus. Cadê a boca? Ajuda a nossa... A boca. A boca. Manda a boca pro inferno. Deixa essa boca aí pro boca. Tira isso daqui, mano. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Segura aí. Fia aqui. Tá com medo. Aí. É isso. Vamos lá. Vai. Cadê o negócio? Ligou? Não precisa disso, cara. Ligou? Não quero saber, não, mano. Não quero saber, não. Isso, meu. Você é meu amigo, cara. Eu não quero saber, cara. Você é meu brother. Você tá equivocado. Você é meu amigo, cara. Você não entende. Você é meu amigo, cara. Você é meu amigo, cara. Você não sabe. Você é meu amigo. Você tem que entender a parada. Liga lá. Você tem que entender. Você tem que entender. Opa, Cê. Manda pau aí que nós estamos aqui prontos aqui pra esperar. Vai. Vai esse boneco daqui, mano. Ela não gosta de você, velho. Ela gosta de mim. Ela não gosta de você, velho. Ela gosta de mim. Ela tá acabando com a nossa amizade, cara. A nossa amizade. Ela não gosta de você, velho. A amizade continua, mano. Nada. Mas você tá equivocado. Você tá acabando a nossa amizade, cara. Ela sempre tem que entender. Vai te ver a nossa amizade, velho. Bora, a nossa amizade. Eu não quero. Peraí, peraí. Bota a mão do cara aí, pô. Deixa aí o cara profissional do extintor aí. Nossa, Jorge. Tu é folgado demais, seu Jorge ali. Se fosse com ele. A fangueira é grossa, não entra não. Deixa eu. Ô, ô, ô. Ô, campeão. Deixa eu falar pra você. Eu não entendi nada até agora que vocês estão falando. Nada. Que que tem a mina? Que mina é essa? É o seguinte. Então conta, conta. Eu vou explicar. Tá. João, eu vou contar. Não, eu não vou falar. Eu vou contar, João. Não, eu vou contar, João. Eu vou contar, João. Fica quieto, cara. Eu vou contar, João. Fica quieto, você não entende. Você não entende. O Adilson, o Adilson, eu vou contar, João. Mano, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, mano. É o seguinte. Quem é que vai contar? Você, deixa ele contar. Qual é a parada? Diga aí pra mim. A parada é o seguinte. Diga. Faz tempo, eu tenho uma amizade completa há muito tempo. Certo? Certo. Hoje, eu tô num relacionamento sério. Certo. A vida mudou, cara. A vida mudou. É outro ciclo. É um outro ciclo. É um outro ciclo. O que é que tem que ver? Eu não quero saber. Do quê? A nossa amizade permanece mais. Eu tenho que dar atenção pra minha nova fase, a minha namorada. Eu gosto da minha namorada. Ele tem ciúme de você? Ele tem ciúme, eu não sei. Eu invejo a pessoa falando aqui, mano. Eu tô falando. Eu tô falando. Não tem ciúmes. Fica quieto. Não tem ciúmes, João. É o seguinte, mano. É o seguinte, eu tô falando. Bom, é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Minha querida. Fala, João. O que você acha dessa confusão aí? Ai, um momento. Eu acho que ele tá muito nervoso, né? Não. Não, eu não tô nervoso. A realidade é essa. Eu acho que ele tá. Ele tá muito nervoso? Eu acho, João. Tá nervoso. Ele tem que entender que eu gosto da mina. A nossa amizade... Você deixou de ser meu amigo do cara. Se ele entender... Peraí, você sabe quem é a mina? É a namorada dele, não é? Não sei, de repente é uma mina de petróleo. Eu não sou sabendo. Não sei, João. Eu gosto da mina. Tá brincando, né? Porque diamante, petróleo... É uma mina de petróleo, eu não tô sabendo. Eu gosto da mina. Eu não sei o quê. É a mina explosiva, de repente. Muito engraçado. De repente a mina dele explode. É a namorada dele, que pelo jeito... Peraí, mas deixa eu perguntar pra ele. Essa mina é explosiva ou não? Minha namorada. Ah, tua namorada, ela é gente boa. Minha namorada é gente boa. É a mina que eu gosto, certo? O que que é de... O que que é mentira, namorada? Vocês não sabem de nada, meu. Fica quieto em vocês. Nada disso. Não sabem de nada. Bom, é o seguinte. Você acha que ele tem ciúme de você porque... Lógico, lógico. Não é ciúme, João. Não é ciúme. Eu tô querendo preservar a nossa amizade. Só porque a gente... Eu não tô saindo com você pra balada. Você sempre é meu brother. Eu não tô dando atenção. A gente sempre saia junto. Eu ligo pra você. Você não pode misturar as coisas, meu. Você não atende a ligação por causa daquela... Certa. A sua namorada, cara. A sua namorada tá destruindo a nossa amizade. Peraí, não, mano. Não, você tá equivocado demais, ó. Ele tá equivocado. 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 E atenção. Todo mundo. Ele tá equivocado. Dá uma música. Todo mundo. Ele tá equivocado. Ele quer roubar minha mina. Ele tá equivocado. E aí, peraí, peraí, ele tá o quê? Equivocado. Aado, aado, ele está equivocado. Aado, aado, ele está equivocado. É o fãzinho do Jacobi que chegou pra arrasar. Peraí, 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 eu não tô achando graça nenhuma disso aí. Tá maluquinha. Eu sou a nova rap do momento. E você? Muito engraçado, muito engraçado. Eu sei lá, eu só sei se ele viesse aqui. Eu ia dar uma macaxeirada nos cornos dele. Tá o quê? Tá maluco? Fica quieta, mulher. Fica quieta aí, soltanto aí, ó. Nós somos contra a violência. Você quer violência? Você não sabe de nada? Eu não vou fazer nada, não. É a madriota que vai fazer. É o seguinte. É o seguinte. Vai. Vai. Fica quieta aí, meu. Ele tem que dar mais valor aos seus objetos, a João, a João mesmo. Põe aqui. Tá vim aqui, meu. Tá na mão dele também, não. Tá pronto pra revelar o segredo? Não tem nada de segredo, não. Ele que vai revelar o segredo. Não tem nada, nada, não. Vai revelar. Meu, é o seguinte. É o seguinte. A amizade continua, mas ele não entende. Ele não entende. Não, fica quieta aí. Tô querendo preservar a minha amizade com ele. Ele não entende. Desde quando ele começou a namorar com ela, ele não vai mais se rujo. Porque eu gosto da mina. Perdendo a amizade. Meu, fica quieta. Ele gosta da mina. Fica quieta, você tá errado. Ela não gosta dele, João. Eu gosto da minha namorada. Ela não gosta dele, João. Presta atenção, mano. Presta atenção. Tem um negócio aqui do homem aqui, ó. Aqui, o que que tá acontecendo aqui? Tem um negócio aqui, Sam? Pera aí, meu. É porque na hora do momento eu tive que empendurar. Você é doida, meu. É porque na hora não deu, homem. É porque eu tive que improvisar. Tem um envelope aqui. O cara trouxe... A gente trouxe um envelope. Vamos ver aqui o que tem um envelope. Essa é a demissão dele. Gislene, Jéssica, Eduarda, Carolina, Andressa, Sofia, Bianca, Joana, Thaís, Natália, Renata, Camila, Jaqueline, Flávia. O que é isso? Eita que é mulher. Que palhaçada é essa aí, meu? Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver isso aí. Pera aí, meu filho. Vamos pegar direitinho. Isso aqui é uma palhaçada, mano. Isso aqui. O que é isso aí? Nossa, isso aí é uma palhaçada. Isso aí, ó. Isso aí é uma palhaçada, isso aí. Vai lá, Juju. É regrinha agora, é regrinha. Juju, vai lá resolver a parada. Vamos botar a classe. Isso aqui é um programa de classe. Vai lá resolver a parada. O que é que é saber de educação? Isso aqui é um programa de classe. Tem que ter educação. Tem que ter educação. Não sabe nem o assunto aí. É educado. Ah, é educadão. Vamos lá, João. Vamos dar a vez para o outro rapaz. Não tem que falar nada, não. Meu filho, você tem a mesma. Você não está em casa, não. Ele não tem que falar nada. Ele não tem que falar nada. Ele não quer falar nada. Ele não tem que falar, João. Já que vocês não vão falar nada, então, eu posso seguir. Ele está errado. Eu vou ter que falar. Já que eles não vão falar nada mesmo, então... Ele está errado na história. Não vai falar nada? Eu vou ter que falar. Eu vou ter que contar. Falar o quê? Falar o quê? O que você? Eu não quero perder a amizade com você, cara. Vou ter que contar. Tira o cara aí. Não tem que falar. Tira aí. Eu vou ter que contar. Vai falar nada? Pode aí. Pode aí. Vai os dois lá conversar lá fora. Vai lá. Não diz que não quer falar nada. Se não quer falar nada, não fala. Espera aí. O boneco vai cair de novo. Oh, miséria. Eu estou vestuando, meu Deus do céu. Ninguém me ajuda, meu. O que é isso? É a mula sem cabeça. O boneco vai pensar que tem a chumbo dentro, essa miséria. Filha, manda aí, menina. Oxe, como é que eu vou levantar o ombro? O que é isso? Que barulho. Bom, é o seguinte. A Kelly foi conversar com o Roberto. O Roberto, casado com quatro anos, não tem filho, está separado sem comer porque ele traiu a esposa com a inquilina dele. Acompanhe a reportagem com a Kelly. Bom dia, João. O Tudo por Amor de hoje vai trazer a história do Roberto e da Katiane. João, eles ficaram casados por quatro anos e estão separados há cinco meses. E a separação se deu por conta de uma traição do Roberto com uma de suas inquilinas. Tudo bem, Roberto? Você passou pra gente que você e a Katiane sempre se deram muito bem. O relacionamento de vocês era muito saudável. Em que momento que você se deixou envolver por essa outra pessoa? Bom dia, Kelly. Então, como eu lhe disse, nosso relacionamento ia muito bem. Sempre saímos, sempre nos divertimos e tal. O momento que começou a deixar de desejar foi quando minha mulher começou a trabalhar como cuidadora de idoso. Os plantões dela acabaram aumentando. Foi nesse momento que acabou se desfazendo, esse laço que nós vestimos. Você estava se sentindo sozinho? Sim, estava me sentindo bastante sozinho. A gente sempre saía, né? Daí do nada para essa rotina é meio complicado. Você ficou dois meses com essa sua inquilina. Como que tudo começou, Roberto? Então, como havia dito, ela começou a trabalhar como cuidadora, né? Os plantões dela começaram a aumentar. E ela começou a trabalhar muito mais vezes à noite. Foi aí que tudo começou. Que a inquilina, ela ficou sabendo, ela tinha interesse em mim, não tinha falado nada. Só que, no entanto, a inquilina começou a participar mais em casa. Do nada, ela aparecia em casa à noite, sabendo que a Catiana estava trabalhando. E ela ia em casa, conversar comigo, puxar assunto, né? Às vezes ia com roupas provocantes. E acabou que foi assim que a gente começamos a se envolver. Como que a Catiana descobriu sobre a traição? Então, a Catiana descobriu de uma seguinte maneira, que eu fui saber bem depois, né? Assim, a irmã dessa inquilina que tinha um relacionamento, ela veio do norte para morar aqui em São Paulo, né? Que a irmã dela deu oportunidade para ela. Só que as duas, elas não se batiam muito. Daí, as duas, ela acabou brigando, discutindo. Daí, foi que a irmã dela, antes de ir para a rodoviária, antes de voltar para o norte, ela passou em casa e falou para a Catiana. Que eu estava traindo a Catiana e com a irmã dela. Daí, eu cheguei em casa, à noite, a Catiana só perguntou para mim, Roberto, você está me traindo? Daí, na hora, eu olhei meio assustado, daí eu fui responder, gaguejei, ela já me conhece, né? Foram quatro anos de casada, tá? Me conhece, falou assim, não, você está me traindo. E pegou as coisas dela que já estavam arrumadas, pegou e saiu de casa. Você nem conseguiu se explicar, então? Não, nem consegui me explicar. Pegou e já saiu de casa. Em apenas cinco meses, Roberto, o que você pode garantir de mudança no seu comportamento para ter a Catiana novamente ao seu lado? Então, nesse tempo, eu vejo essa mudança em termos de amadurecimento, em termos de olhar quem realmente está ao meu lado, ou quem realmente não está, porque eu deixei me envolver por uma emoção, sabendo que eu tinha uma mulher certa, uma mulher que corria do meu lado, lado a lado, que estava ali presente comigo. Então, hoje, eu enxergo o contexto todo e vejo que realmente eu perdi a pessoa certa. É, João, mais um casal que pede a nossa ajuda. Vamos tentar ajudar mais esse casal, não é? É com você aí no palco. Muito bem, Kelly. Roberto, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O negócio está bravo aqui, hein, Kelly? Você viu que o clima está quente aqui, rapaz. Vou te contar, meu. Agora, Roberto, eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu não estou aqui para te julgar. Mas o que aconteceu? Você conheceu a Catiane, a Catiane, né, tua mulher? É, Catiane. Catiane. Quanto tempo você conheceu a Catiane? Há quatro anos ou mais tempo? Eu conheci a... Vocês estão casados há quatro. Isso, casados há quatro anos. Eu conheci a Catiane, eu conheci ela num samba, perto de casa. No samba? Isso, a gente estava no samba, estava no samba, estava dançando. Aí eu fiquei sem parceira para dançar e tal. Por quê? Você é dançarino? Sim, eu gosto de samba, danço samba. Mas você é dança de salão? É, dança de salão. Mas não sou dançareno profissional e sim, gosto de dançar no... Não, sim, dança de salão. Dança, eu gosto de pagode, gado de samba. Sim, sim, sim. Gosto de brincar, não é isso? Ok, isso mesmo. Daí eu vi a Catiane sozinha ali parada. Daí eu falei, pô, vou chegar nela, né? Já que ela está parada, também estou. Então, fechou. Cheguei nela, chamei ela para dançar, ela aceitou. No que ela aceitou e tal, depois da dança eu chamei ela para tomar um drink. Ela aceitou, daí a gente... Começou a conversar? Começou a conversar. Quanto tempo vocês namoraram? Então, total entre ficar e namorar foi oito meses. Oito meses. E aí começaram a viver juntos? Isso, eu convidei ela para ir morar comigo, né? Então vocês não têm filhos? Não, não temos filhos. E ela tem filhos? Também não. E você também não? Não. De outra relação, não? Também não. Muito bem. Como é que você conheceu a sua inquilina aí? Você tem a casa alugada? Isso, eu tenho uma casa de herança que meu pai me deixou, né? Meu pai foi para o litoral e deixou duas casas para mim. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Duas casas para mim aqui em São Paulo, de aluguel. E eu tomo conta, né? Tomo de conta. E essa inquilina, ela alugou a casa, né? Ela vinha até a mim, perguntou se eu estava alugando a casa e ela alugou a casa e foi assim que eu conheci ela no início. E aí você teve uma relação com ela há quanto tempo? Então, eu tive uma relação com ela há dois meses. Dois? Dois meses. Ficamos dois meses juntos. E como é que a Catiane descobriu isso aí? Então, a Catiane descobriu da seguinte maneira. Viu a irmã da inquilina, veio para São Paulo, né? Ela do norte, ela veio para São Paulo. É. Daí ela ficou na casa dessa inquilina, né? Que eu tinha um relacionamento. Sei, sei. Só que daí as duas brigaram e antes, daí a irmã mandou ela embora. A inquilina mandou ela embora. É. Daí enquanto mandou ela embora, que enquanto ela estava indo para rodoviária, ela parou em casa. Isso eu fiquei sabendo depois, né? É. Ela parou em casa, chamou a Catiane e falou para a Catiane que eu estava me relacionando com a irmã dela, porque a irmã dela não prestava. Meu Deus. E foi... Todo esse rolo aí, é? Todo esse rolo. Todo esse rolo. E você saiu de casa? Não, então. Daí eu cheguei em casa, daí a Catiane e tal, estava lá. Daí eu falei assim, Roberto, você está me traindo? Ela falou para você? É, a Catiane falou para mim. Roberto, você está me traindo? Daí eu gelei, parei na hora, né? Daí eu falei assim, você está me traindo? Você está me traindo? Certeza. Daí ela pegou as coisas e foi embora. Ela foi embora? Bom, é o seguinte, a Kelly foi atrás da Catiane. Vamos ver o que acontece, vamos lá. Bom dia, João. Bom dia, Cat. O Roberto nos passou o endereço de um mercado onde a Catiane ajuda a irmã dela. É esse mercado logo aqui atrás, João. Eu liguei para ela e ela topou, depois de muita conversa, receber a nossa equipe. Eu estou aqui, aguardando ela desocupar um pouquinho lá dentro do mercado e vir falar com a gente. Ela está indo lá. Essa é a Catiane. Tudo bem? Primeiro, eu queria te agradecer de você receber a nossa equipe. Pelo telefone, Catiane, eu percebi que é um assunto que você está muito incomodada ainda em falar, mesmo tendo passado cinco meses, que é recente também, né? Depois de tudo que você passou. Você imaginava que o Roberto estava te traindo? Então, eu não imaginava, né? Fiquei muito magoada com isso. Estou magoada até agora. No caso, eu fiquei sabendo por conta da irmã da inquilina. Porque ela não mora aqui, ela mora lá no interior. E ela veio passar um tempo com a irmã aqui, né? Ela pegou o meu endereço, foi lá e me contou tudo. Me contou que a irmã dela não presta, que a irmã dela é acostumada a ficar com o rapaz descasado. Pegou, me explicou tudo. Dentro de casa, você chegou a perceber alguma mudança no comportamento do Roberto? Ou para você estava tudo certo? Então, para mim, estava tudo normal, né? Porque eu trabalho como cuidadora. E no caso, eu ia ficar temporada de quatro meses. Então, eu trabalhava à noite. Aí, no caso, eu não desconfiei de nada, né? Ele estava depois, de um tempo para cá, ele ficou um pouquinho distante. Foi aí que essa moça veio, a irmã da inquilina, e me contou. Quando você abordou ele, falou, ó, já sei de tudo, já vieram me contar. Como que ele reagiu com você? Ele confirmou ou ele negou que estava tendo um caso? Então, ele negou. Negou tudo. Eu contei a história para ele e ele falou que nada disso tinha acontecido. Sempre negando. E você que saiu de casa, tomou a decisão de sair de casa. Como que está para você esses cinco meses? Como que está a sua vida? Então, está muito difícil ainda. Eu estou muito magoada e muito triste com ele. Não pensava que ele fosse capaz de fazer isso comigo. Nesses cinco meses, pelo menos, foi o que o Roberto passou para a nossa equipe, que você não dá chance nenhuma dele se explicar para você. Isso é verdade? É verdade. Porque eu estou muito magoada, né? Não quero conversar assim com ele. Nem se eu fizesse um convite para você, Catiane, um convite para você nos acompanhar até o estúdio, onde o Roberto vai estar junto com o João, conversar, se explicar. Eu sei que é difícil para você, mas pelo menos tentar ouvir o lado dele. Você toparia aí com a nossa equipe até lá? Posso abrir a porta? Roberto, posso? Pode, pode sim, João. Pode abrir a porta. Vamos ver. Catiane, bom dia. Muito prazer. Pode sentar, fique à vontade. Catiane, está aqui teu marido. Não é fácil passar o que você passou. Roberto, conversa com ela aí. Ela está à sua disposição. Então, Catiane, eu sei que eu vacilei muito com você. Eu acabei agindo pelo momento, pela falta que você estava fazendo, que você estava indo trabalhar demais. E a gente tinha uma rotina de sempre estar saindo, sempre estar se divertindo. E eu vim aqui hoje, aqui no palco, aqui para te pedir. Então, você me magoou muito. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso comigo. Então, eu sei que eu te magoei, eu entendo, eu tento entender, né, esse sofrimento, mas... Só é ser a dor que eu estou passando. Então, eu tento entender, mas nesses cinco meses, né, que eu fiquei distante de você, eu percebi que você é tudo para mim. Porque sem você eu não vivo e eu peço perdão, né, e digo que te amo e eu queria que você me desse uma oportunidade. Estou muito magoada ainda. Está doendo muito ainda. Então, mas eu queria que você tentasse abrir seu coração e relembrar nossos planos da nossa vida, do nosso... Você jogou quatro anos fora, quatro anos no lixo. Eu tinha planos com você de ter filhos e você fez isso comigo. Então, mas nada disso impede que a gente continue nossos planos. Eu sei que eu errei, admito, meu irmão, mas como homem ser humano, eu te peço mais uma vez. Me perdoa, eu sei que é muito doloroso para você, mas vamos reatar, mas vamos reatar o nosso relacionamento, vamos viver novamente. Está difícil para você, Catiane? Catiane, qual é a tua decisão, Catiane? Então, ainda é muito difícil, João. Não, por favor, não... Estou muito magoada com você. Se eu voltar para você, você fizer a mesma coisa de novo? Não, mas eu te prometo que você é melhor, não é possível, não faz isso, não termina com a gente. Ô, Catiane, você ainda ama ele? Amo. Então, você está em medo de quê? De ele fizer a mesma coisa comigo, a mesma coisa que ele fez. Vou dar a fazer a mesma coisa? Continuar fazendo. Ele que fez uma, João, faz duas, faz três. E qual é a tua decisão? Por favor, volta para mim. Vamos voltar aos nossos planos, vamos ser felizes juntos. Eu te peço, por favor, vamos, tenta. Qual é a tua decisão? Vou dar mais uma oportunidade para ele, João. Vai dar uma oportunidade? Abraço a tua mulher, meu, vai lá! Muito bem! Pelo menos deu certo, né? Acompanha eles lá, Marília, vai lá. Obrigado. Vai lá. Pronto. Muito bem! Minha amiga, você que é a fofoqueira de Guarulhos, eu consegui. Não, eles que falaram, eu não falei nada. Eu acho que não devia ir mais a lugar em morrer. Eu não sou, João. Você não é fofoqueira, porque você, a Cinto Mundo é minha amiga. Eu sou, 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 sou amiga. Muitos anos. Muitos anos. O que você acha que a filha vai revelar para a mãe? Qual é o segredo que ela guarda aí, que o detetive descobriu? Você sabe? Você quer fazer alguma pergunta para ela? Eu acho que ela, a filha. A filha. Eu acho que ela está namorando. Ela, mas ela é casada. Ela é casada. Ah, ela é casada. Tem dois filhos. Ou ela está procurando um trabalho. Trabalho? É. Para onde? Para trabalhar. Naqueles homens? Ah, não sei, né, João? Pode ser cuidadora de idosos. É, pode ser também. Podia ser. Você não se meta na vida dos outros. É, João. Pode ser. Aquela cuidadora de idosos. É? Pode ser. Pode ser? Mas não é não. Não. Quer saber? Gostaria. Está curiosa? Sim. Quer a curiosa? Quero saber, João. Vocês têm ideia do que a tua filha te põe de você, Fabiola? Não. Pode dizer para tua mãe o que o detetive descobriu. Pode dizer aí. Ou Jaqueline. Bom, como você anda muito sozinha, eu fiz mensagem de relacionamento. E para você, né? E fui me encontrar com os caras para ver se eles se encaram. É, para você. Como é que é? Ou, ou, Jaqueline. Você está louca da cabeça? Não, ué, mas você está louca? Ou, Jaqueline. Ou! Jaqueline. Horda, miséria. É hoje. Baixou alguma coisa dessas coisas aqui hoje. Você está louca? Fazer saco e relacionamento com meu nome? É! Peraí, mulher, pra mim. Vai ficar famosa no site. Eu não preciso de nome. Se eu quiser homem, eu procuro. Calma. Eu não entendi patativa de nada. O que que você faz? O quê? Eu fiz um site de relacionamento para ela. Para quê? Ué, para arrumar um namorado para ela. Você não está muito sozinha? Ela está muito sozinha. E quem são aqueles caras lá? É os caras que eu conheci. Pelo site, aí eu marquei com eles. Mas eles pensam que é quem? Você botou a foto da tua mãe ou a tua? Eu coloquei a foto dela, só que aí não deu muito certo, né? Você está doida, Jaqueline? Você não fez isso? Lógico que fez. Não precisa de homem, Jaqueline. Espera aí. Os homens chegavam lá via você, não a tua mãe. É. Só que aí não deu muito certo, né? Os caras não gostaram. Você está procurando namorado, meu? Não, não estou procurando, João. Se eu quisesse homem, eu estava com seu pai. Porque ela está muito sozinha, muito estressada. Eu quero, Jaqueline. Eu não quero que você arrume homem para mim. Eu não preciso de homem. Ela está muito sozinha, muito estressada. É. Eu vou contar um negócio, por favor. Você está doida da cabeça, hein? Não, doida da cabeça não está. Doido é quem faz isso aí. É o seguinte, deixa eu explicar o negócio. Pode apresentar. Vou te contar um negócio. Precisa. A minha mãe falou uma vez um negócio para mim. É o seguinte, meu filho, quando fizer, faça tudo bem feito. Apesar que eu tento. Agora, olha as coisas que me aparecem aqui. A filha bota um site de relacionamento para a mãe. A mãe não quer namorar, não quer casar. Bota a foto da mãe. Em vez de aparecer a mãe, aparece a filha. Aí os caras ficam furiosos. Porque é a primeira vez que eu vejo que o cara bem mais velho vê uma moça mais jovem e fala, não, o cara com mais idade. Entendeu? Mas tem que ser no meu programa. Porque se fosse outro, não dava certo. Tem que ser no meu. Entendeu como é que é o negócio? Então, é o seguinte, eu tenho, eu não vou para o purgatório. Eu até posso passar pelo purgatório. Mas quando eu chegar no purgatório, os caras vão dizer, João Kleber. Aí, só um minutinho. João Kleber. Silêncio, só um minutinho. João Kleber, você está aqui, João Kleber. Você não precisa passar pelo purgatório. Você já vai direto para o céu. Amém. Exatamente. Eu já estou lá. Porque depois, tudo que eu passei aqui, já tenho passado. Quer dizer que tu vai lá e fez isso. Fiz. E acha bonito. Não, mas era para ajudar ela. Para que eu vou fazer bonito? Para que me ajudar, Jaqueline? Eu não preciso de homem. Não é bonito. Claro que precisa. Eu não preciso não. Precisa sim. E se eu precisasse... Sua mãe está encalhada? Tá. É isso. Ela chama a mãe de encalhada. Não, eu não estou encalhada, não é? É brincadeira. Mas é verdade, não é? É verdade. Ô, Sérgio Kleber. Oi. Ela podia fazer cove de Mara. Ela é parecida com a Maravilha. Ih! É, não é? A Mara? Tu sabe cantar a música de Mara? Não, não é mesmo. Aí, está vendo? Mais ou menos? Qual é a música da Mara que você conhece? Você conhece alguma música da Mara Maravilha? Espera aí. É você que vai cantar a música da Mara Maravilha? Qual é a música da Mara Maravilha? Agora você não já. O índio, né? Ela cantava... Ela parece... Eu sou carente, mas eu estou legal. Isso. Vem cá, vem cá, vem cá. É isso aí, cara. É a sua chance de arrumar um namorado agora. Vai lá, vai lá. Aqui. A câmera do G. Você já arrumou namorada, G? Ah, já está certo. Tá bom, vai. Canta, vai. Vai, vai. Canta, canta. Canta. Não faz mal. Eu estou carente, mas eu estou legal. É, mas eu não estou. Não estou indo embora. Tchau. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Deixa ela cantar. Canta aí, minha filha. Canta aí. Canta aí. Não faz mal. Eu estou carente, mas eu estou legal. Não faz mal. Tchau, Brasil. 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 Tchau, Brasil.